Olá gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer mais um modelinho de pano de prato, tá? Espero que vocês assistam até o final, eu vou começar e vou até o final e vai até o final para que vejam o resultado e façam, tá gente? Não deixam de fazer, assiste o vídeo até o final, é longo? Tenha paciência, né? Volta novamente se não entendeu, assiste de novo, qualquer dúvida, comenta, tá? Que se eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? E também peço que quando visualizarem, curtem também, gente, tá bom? Desde já agradeço, muito obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, conforme eu vou fazendo, eu vou passando a medida, tá? Vou tirar aqui, ó, moldado inglês, passa a fita, babado, vou fazer com babado, a pala, o acabamento e o pano de prato. Ó, o pano de prato, ele tem cinquenta e seis centímetros aqui, ó, tá? Então vamos lá. Ó, quando aquele de si, eu puxei, sabe? Cortei puxando. Eu vou começar pela faixa, tá? A faixa aqui, gente, ela tem, ó, Cinquenta e seis por dez, tá? Cinquenta e seis de comprimento por dez de altura. Aqui o bordado inglês é o mesmo tamanho, cinquenta e seis, ele tem cinco centímetros, tá? De altura. Aqui, ó, eu vou colocar sobre a faixa, direito com direito, tá? Deixa eu achar aqui o direito, ok? Ó, direito do bordado com direito do tecido. E vamos passar uma costura aqui de meio centímetro, tá? Pode ser um centímetro, mas fica muito grosso, então eu gosto de meio centímetro. Aqui, tá? Vamos lá. Devagar, eu vou fazer devagar, não vou correr. A gente, a gente não precisa de correria. Postura tem que ser com calma, tem que ser devagar. Quer dizer, não só costura, muitas das coisas tem que ser feita bem devagar. Ó, coloquei, tá vendo? Direito com direito, ó. Pra quando virar, ó, ficar assim, ó, direito com direito, tá bom? Então, aqui já tá pronta. Agora, vamos para o babado. Olha, gente, o babado, eu coloquei aqui, ó. É, como que eu quero o babado? Eu vou cortar, eu vou medir aqui, ó, 56 centímetros, ó. 56 centímetros. Cadê, 4, 5, ó, 56 centímetros. Pronto. Aí, aqui é o pano de prato, só que eu quero o babado, o babado vai ser flanzido. Então, eu preciso de aumentar. Eu vou aumentar a metade de 56, que é 28, tá? Ó, 28. Tá bom? Então, 56 com mais 28. Dobra aqui o 56, assim, ó. E aumenta. Mede aqui, ó, deu 28. Coloca mais 28. Então, 28 com 56, 84. 84 por 14. É a metragem que eu vou usar aqui, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma barrinha. De um dos lados do comprimento. Dobra aqui, ó, meio centímetro e mais meio centímetro, ó. Não faz muito lá, que aqui fica feio. Tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, o ponto, eu vou colocar o 3, tá? Porque a barra tem que ser, ela tem o ponto muito grande, fica feio também. Não puxa o tecido, tá? Vai fazer assim devagarinho. Se quiser, marca no ferro, tá? Mas a gente aprende a fazer assim, tá? Vai fazer devagarinho, com calma, com amor, com carinho, com vontade, com querer. A gente aprende as coisas assim, sabe? A gente aprende as coisas assim. Lá de dentro, vai. Ah, porque o vídeo tá grande, né? O vídeo longo, não. Quer aprender? Não importa o tamanho do vídeo, a extensão do vídeo. Se ele é curto, se ele é curto, se ele é longo, não importa. Se ele quer aprender, vai, aprende. Eu sou muito perfeita aqui, então, ó, tá, gente, ó, a barrinha, toda a extensão. Agora aqui, ó, eu vou aumentar o ponto, porque eu vou passar aqui. Eu vou riscar, porque eu posso riscar isso aqui, tá? Ó, eu vou passar, deixar aqui um pouquinho sobrando pra cima. E eu vou passar uma costura aqui, ó. Essa caneta não tá riscando. Uma costura aqui, ó. E aí eu vou deixar um espaço aqui de menos, coisa mínima, tá? Só pra poder passar outra costura, tá? Ó, eu passo uma costura aqui e a outra pra cá. E aumenta o ponto. Não dá retrocesso, é o franzido, tá? Ó. Aí coloca aqui, gente, rente o pezinho da máquina, ó. Aqui, ó, de dentro da máquina, coloca esse lado aqui, ó. Não deixa passar pra dentro, ó. Coloca bem rente o pezinho da máquina pra fazer a primeira costura, tá? Vou colocar no ponto maior. Pronto. Vamos devagarinho pra não quebrar a linha. Ó. Devagarinho. Pronto. Ó. Deixa um pedaço de linha. No começo também tem que deixar um pedaço de linha, tá? Agora sim. Vamos passar a outra. Ó. Deixa eu ver se esse ponto tá bom. Tá. Devagar. Gente, eu estou passando pelo lado avesso porque eu puxo desse lado, tá? Tem gente que puxa do lado da que vai a caixinha. Eu puxo do lado que eu estou costurando. Aí é a opção, tá? Esse lado aqui vai ficar pra cima quando a gente vai pregar. E aí dá pra ficar mais fácil pra arrumar o ponto. Ó um detalhe. O babado é pequeno. Ok? Podia franzir direto. Na nina não. Por quê? Se a gente faz no pequeno, vai fazer no maior. Então, vamos aprender desde já. Opa. Disparou. Dobra ao meio aqui, ó. Metade. E, ó. Marca, tá? Eu vou marcar com a caneta mesmo. Marquei aqui a metade. Aí eu vou franzir daqui a aqui. E daqui a aqui. Por quê? Pra que o franzido fica igual. Quer dizer, não vai ficar igualzinho, igualzinho. Mas fica mais certo. Entendeu? Aqui no caso, vou pegar a ponta aqui, ó. Do lado que eu costurei, ó. Eu puxo aqui pra cima, ó. Tiro do primeiro ponto que começou, tá? Porque se você não tirar, aí fica muita... Aí aperta. Então, é um segredo. Se quiser tirar dois pontos, tira, ó. Um. Puxa a linha pra cima, ó. Dois. Tirei dois. Agora aqui eu vou pegar as duas aqui em cima. E deixa as duas aqui embaixo. E vamos puxar. Ó. Devagarinho. Que pode quebrar. Ó. Vamos trazer aqui o franzido, mais ou menos, o tamanho que a gente quer. Tá? Aí depois a gente vai arrumando. No caso, gente, eu arrumo tudo antes de pregar, tá? Mas aqui... Agora eu vou puxar o outro. Ó. Eu vou tirar, ó. Eu vou tirar aqui. Não é tirar, é puxar a linha. Ó. Puxei. Tirei. Desmanchei aqui dois pontinhos, tá? Deixa eu encostar perto de mim, porque... Pronto. É comigo aqui é complicado. Aqui no caso, eu teria que ter passado com outra cordilinha pra visualizar, né? Mas... Dá pra... Dá pra... Pra ver. Pronto. Vai dar pra puxar aqui. Porque o colombo é que eu preciso fazer isso, mas depois eu tenho que tirar, sabe? Então, melhor... Então, vai trazer até aqui o meio, ó. Onde foi marcado, tá? 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 Aqui também, ó... Vamos marcar o meio. Onde está, ó, na costura que foi pregado o bordado. Vamos marcar aqui o meio. Eu quero que fique certo. Ok, ó. Ó, aqui no caso, gente, deixa eu colocar um alfilete que não vai dar pra eu ver, pera lá. Deixa eu colocar aqui um alfilete. Ó, ó, no caso aqui, o que que eu ia fazer? Vocês podem fazer também, ó. Vamos deixar a faixa aqui e vamos arrumar esse florzido até dar o tamanho certo. Deu o tamanho certo? Aí sim, vai pregar. Mas aqui, o que que eu vou fazer? Vou ensinar, vou fazer assim, ó. Vou colocar metade com metade, ó. Tá? Porque aí não tem perigo de um lado ficar mais flanzido que o outro. Ó, teria que arrumar antes, tá? Mas eu não vou fazer isso, vai demorar muito. Aí, eu vou colocar o babado, o direito do babado, sobre o direito aqui da faixa, tá? E a gente vai passar uma costura aqui. Mas, vamos dar uma ajeitadinha aqui primeiro, ó. Vamos trazer ele até aqui, ó. Tá sobrando, tá? Ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui, ó. Tem um excesso aqui. Aí, na hora que a gente tá pregando, vai ajeitando, tá? Então, vamos pregar aqui. Quando chegar aqui, vem esse lado aqui. Tira o alfinete pra não estragar a máquina. E vamos. Ó. Não há necessidade de retrocesso. Ainda não. Ah, outro detalhe. Ó. Aqui tem as duas costuras, certo? Primeira e segunda. Onde eu vou passar a costura pra pregar? Eu vou passar em cima da segunda. Por quê? Eu poderia passar no meio. Mas, tem tecido que quando a gente tira a linha, fica furadinho. Entendeu? Então, pra evitar, passa. Por isso que tem que arrumar bem certinho o babado. O flanzido do babado. Passa em cima da costura, tá? Eu prefiro fazer isso. Antes, eu passava no meio. Aí, depois, como ele ficar furadinho o tecido, eu não gostei. Aí, agora, eu arrumo o flanzido bem arrumadinho. E vou passar por cima da costura. Ó. Não há necessidade de retrocesso ainda. Tá? Ah, não. Você pode dar retrocesso, tá? Vamos dar um retrocesso? Pronto. Já tá tudo certinho aqui. Não tem problema. É porque, às vezes, precisa desmanchar, né? Ó. Gente, aí, vocês capricham, tá? Aqui não vai dar pra eu caprichar. Ó. Arruma bem até o meio, ó. Bem bonitinho. Tá? Aí, eu tirei o alfinete. Agora, eu vou fazer isso, ó. Eu cheguei até o meio, eu tirei o alfinete. Vê? Ó. Agora, aqui, ó. Tá o meio. Segura. E vamos arrumar aqui, ó. O outro lado, tá? Até chegar aqui. Tá bom? Segura aqui, ó. Com a mãozinha. Ou, então, colocar o alfinete. E, ó. E arruma. Pronto. Tá bom. Comecei com o retrocesso. Vou fazer o retrocesso. Pronto. Não vai ter perigo nenhum. Preguei. Olha só. Ó. Tá? Vai ficar assim, tá, gente? Ficar o babadinho assim. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Ó. Tá aqui. Né? Terminei de pregar o babado. Eu vou pegar o pano de prato. Pegar um dos lados. Né? Ó. E vou colocar o babado sobre o pano de prato. Ó. O babado sobre o pano de prato. Tá? Vai ser... Tá bom? E aqui, ainda tem um detalhe. Tem um meio, não tem? Ó. Aqui tá marcado o meio. É difícil. Eu gosto também de marcar. Mesmo dando o tamanho certo, eu faço isso. Tá? Eu coloco aqui, ó. Babado sobre o pano de prato. Meio. É assim que a gente trabalha, tá, gente? Eu não confio, não. Porque se sobrar alguma coisa, aí sobra igual os dois lados. Ó. Tá? Não vai sobrar, ó. Tá vendo? Aqui. Se sobrar, eu tiro fora. Também, não. Mas mesmo assim, eu coloco isso aqui, ó. Tá? Meio com meio. Aí, eu pego aqui, ó. Ponta com ponta. Ó. E vou passar uma costura. Em cima dessa aqui que eu preguei o babado. Tá? Então, vamos lá. Retrocesso. Ó. E vamos pegar bem certinho, tá? Aqui, ó. Vem até o meio, onde está o alfinete. Ó. Aí, tira o alfinete e pega a outra ponta e joga aqui, ó. Marca, tá vendo? Tá tudo dando certinho, ó. Então, tem que ser assim. É o meu jeito de trabalhar, viu, gente? Ó. Agora, pregou? Ó. Ó. Aqui. Tá? Vai no ferro, passa, tá, gente? Eu não vou passar. Ó. Aí, ó. Preguei aqui, né? Pode... Essa parte aqui, ó. Vai vir pra cá, pro outro lado. Pega aqui o babado, ó. Faz assim, ó. Tá? Ó. Aí, vira o pano de prato. Aí, no caso aqui, teria que ir ao ferro. Só que eu não vou. Tá? Eu não vou fazer isso, que vai demorar. Eu vou colocar alfinete. Aqui, ó. Ó. Um alfinete aqui. Aqui. Ó. Eu vou subir aqui pra cima, ó. Eu vou achar o meio. Aqui, ó. Ó. O meio. Aqui tá o meio. Eu vou pegar aqui o meio. Ó. Vou colocar aqui, ó. Um alfinete. Por quê? Pra não ficar torcido a faixa, tá? Senão fica torcida. Ó. Tinha aqui no ferro pra passar aqui. Pra prender direitinho. Ó. Vou colocar aqui outro alfinete. Como não tem ferro, não passei o ferro. E outro aqui. Tá, gente? Ó. Ah, é. Aqui, ó. E tem excesso. Tem que tirar esse excesso aqui. Depois eu tiro. Não pode puxar, tá, gente? Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó. Quem quiser, passa fininha aqui. Mas eu não vou passar a fina. Por quê? Porque a costura aqui vai ficar subindo, sabe? Lá dentro não vai ficar legal. Então, eu vou passar aqui, ó. Meio centímetro. Dessa costura pra cá, eu vou deixar meio centímetro e eu vou passar uma costura. Pessoal, tá? Picha bem aqui pra poder pegar. E vamos... E vamos... Ó. Encosta a lateral do pezinho da máquina aqui, de dentro da máquina. Aqui, ó. Tá? E vai passar a costura que vai dar certinho. Pezinho da máquina é o guia. Opa, desenfiou a máquina. Uma coisa que eu não gosto. Que desenfia, mas... Gente, eu falo muito. Eu gosto de falar. Eu não sei trabalhar calada. Às vezes eu repito muito, mas é porque eu tenho vontade que as pessoas aprendam. Aprendam. Entendeu? Tem muita gente que não sabe. Deixa eu... O outro tá abrindo ali. Deixa eu diminuir. Ó. Vai tirando aqui o alfinete, tá? Eu vou colocar aqui pra cima, porque senão eu vou furar a minha mão. Eu não quero que o pita planilhado, ó. Devagarinho. Devagarinho. Ó. Pronto. Ó, gente. Opa. Tô falando de minha mão. Tô fazendo a minha mão. Ó. Tá vendo? Aí vocês fazem bem certinho, capricha, tá? Agora, aqui, ó. Aqui. Vamos colocar o passa-fita ou outra coisa qualquer que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar o passa-fita. Ó. Como que eu vou colocar esse passa-fita? Eu não vou dobrar aqui, ó. Pra fazer barrinha. Vai ficar muito grosseiro. Por quê? Vai aparecer uma costura por cima da outra e não vai dar certo. Vai ficar fora e não vai ficar legal. Então, aqui, ó. Deixa assim. Pega o passa-fita, ó. O meio, aqui, ó. Do passa-fita. Coloca aqui, ó. Na lateral da faixa. Ó. Colocando, assim, no meio, ó. O que que vai acontecer? A metade do passa-fita vai pegar a metade aqui do tecido. A outra metade vai pegar a metade do pano de prato. Então, não vai ter perigo. Não vai ficar grosso. E nem vai aparecer muita costura. E aqui, ó. Eu costumo selar a fita. Pronto. Então, vamos lá. Vamos prender aqui primeiro na lateral, tá? Ó. Prende aqui. Aí, eu vou vir aqui, aqui e aqui, ó. Vou passar a costura, tá? Vamos prender bem certinho aqui. Pronto. Gente, o pano de prato é simples. Mas é um simples. E tem que aprender a fazer. E tem segredos. A costura, ela tem segredos. E vamos pregando aqui, ó. Com cuidado, tá? Devagar. Vamos colocando aqui, ó. Pega aqui, olha aqui, ó. Se quiser, dobra aqui, ó. Se quiser, faz a marca. Tem que colocar certinho. Eu coloco assim, ó. Aqui, né? E como que eu coloco? Eu vou colocando, ó. Coloco a fita aqui no meu pescoço. Olha só como que eu sou perfeccionista. E vou medir aqui, ó. Vou começar. Ó. Comecei. Certo? Eu vou medir aqui, ó. Do final do passa-fita até a costura. Deu sete centímetros. Eu vou medir de sete centímetros até chegar ao fim. Ó. Coloco aqui. E aqui, ó. Vou medir, ó. Do final aqui. Do final até a costura aqui, ó. Do babado. Não a costura do pescoço. A costura que foi pregada aqui, ó. Ó. Coloco aqui. Deu sete centímetros. Vou conferir. Pera lá. Calma, né? É. Sete centímetros. Mais uma vez. Eu não quero surpresa. Ó. Tira esse. Sete centímetros. É assim que eu trabalho. Ou então, eu coloco a fita. Primeiro, a passa-fita. Alinhar. Vou colocar o pinete. Assim, ó. Por exemplo, ó. Deixa eu fazer pra vocês verem. Não tem problema que eu emendo aqui, tá? Ó. Deu sete centímetros aqui. Eu vou colocar a fita. Tá? Eu vou tirar. Não, não vou tirar. Faz de conta que eu não preguei ainda, tá? Vou tirar esse alfinete aqui. Não vai me atrapalhar. Aí, eu vou medir aqui, ó. Deu sete centímetros, ó. Sete centímetros. Aqui deu. Então, eu coloco aqui um alfinete. Ó. Tá? Se vocês quiserem fazer isso. Aí, coloco aqui, ó. Mais sete centímetros. Aqui, ó. Tá? Ó. Fazer o alfinete. E coloco outro alfinete. Tá? Aí, eu vou medindo aqui, ó. Ó. Sete centímetros. Sete centímetros. Eu vou colocar esse alfinete aqui, ó. Tá? Meço aqui mais sete centímetros. Antes de levar pra máquina, tá? Aqui, ó. Final. Sete centímetros. Ok? Deixa eu dar uma conferida aqui. Sete centímetros. Aí, colocou. Então, agora, vamos pra máquina, ó. Pregou aqui, ó. Aqui. Voltou. Pronto. Ó. E vamos pregar. Cuidado com o alfinete. Vamos tirando o alfinete. Aqui. Já pode tirar. Aqui. Tá, gente? Faz isso primeiro, que é bem melhor, tá? Vai vir aqui. Vai vir aqui. Antes de passar a costura, eu confiro novamente. Tá certo? Agora, eu tiro o alfinete. Segura o bem. Tá? E aqui. Agora, aqui, ó. Eu vou voltar pra cima, que eu tenho que tirar o centro recinto. Ó. Volto pra cima e vou passar a costura aqui. Só que antes, ó. Arruma a fita. Pega aqui a ponta dela. Aqui, ó. Tá vendo a máquina. Puxa. Ó. Tá? Aqui. E vai. Agora, eu vou passar a outra costura. Ó. Tá? Agora, eu vou tirar aqui o excesso. Ó. O excesso. Aqui. Ok. Eu deixo sobrando um pouquinho, tá? Vou tirar aqui também. Como eu tirei, eu vou ter que queimar de novo. Pronto. Cuidado pra não queimar o pano de prato. Vou fazer o outro lado, a mesma coisa. Vou tirar aqui o excesso. Eu não... Eu não coloco a ponta, porque... É bom a gente tirar o excesso, né? Às vezes, só falta. Então, agora aqui, vamos fazer o acabamento. Ó. Aqui é o avesso. Eu vou colocar o acabamento direito com o avesso aqui, ó. No pano de prato, tá? Direito. Aqui é o avesso. E vou passar uma costura aqui. Abre. Deixa eu ver se eu coloquei certo, né, gente? Tá certo. É o desenho aqui. Ó. Uma costura de meio centímetro. Ou um centímetro. Tanto faz. Aqui também eu meço o meio, tá, gente? Mas esse aqui eu vou pregar direto. Não tem problema. O melhor medir o meio, tá? Porque não vai dar certo. Eu não vou fazer isso. Espera. Pronto. Eu vou... Se o meu trabalho é assim, eu vou fazer é assim. Ó. Meio. Aqui. E meio aqui. Pronto. Agora eu vou colocar inteiro aqui. Eu coloco um alfilete. É assim que eu trabalho. Ó. Tá? Porque se sobrar qualquer excesso, eu tiro o ponto. Pronto. Agora aqui, ó. Vou misturar até o meio. Pronto. E não tem perigo de ficar retorcido também. Ó. Vou vir aqui até o outro final. E pronto. Tá? Agora eu vou virar aqui, ó. Aí, no caso, também teria que ir ao ferro, tá? Aqui, gente, ó. Vocês podem colocar assim, ó. Assim. Ou deixar sobrar um pouco. Aqui. Assim. Tá? Eu não vou deixar sobrar esse, tá bom? Eu vou pegar... Ó. Eu vou dobrar aqui um centímetro. Ah, é. Essa faixinha aqui, ela tem cinco centímetros, tá? De altura. E vou levar, ó. Até a costura aqui, ó. Tá? Não sei se eu deixo sobrando. Acho que eu vou deixar sobrando. Eu vou... Não. Não vou deixar sobrando. Vou passar. Tá? Deixar sobrando, né, gente? Melhor. Fica mais bonitinho. Porque se eu deixar passar aqui, eu vou ter que tirar um pedaço. Então, aqui tem cinco centímetros. Dá pra vocês dobrar aqui e colocar aqui, ó. Assim. E deixar sobrando. Mas, eu vou tirar aqui um centímetro. Vou deixar com quatro centímetros, tá? Ó. Por quê? Porque eu não vou deixar sobrando e eu não quero ficar muito largo. Então, ficou quatro centímetros. Vou dobrar aqui um centímetro e vou trazer pra cá, ó. Tá? Então, antes de tudo, arruma aqui, ó. A costura. Vai no pé, arruma. E aqui, ó. Eu vou passar uma costura de meio centímetro, tá? Eu vou arrumando aqui. Devagarinho, ó. Vou seguir aqui a lateral do pezinho da máquina. Ó. Vê? Vou arrumando, porque o ferro não passeou o ferro. Aí, vocês capricham, tá? Passando um pouquinho mais de ar. Pronto. Ó. Aqui, ó. Ok? Agora, ó. Tá vendo? Eu não deixei sobrar. Por isso que eu tirei os quatro centímetros. Um centímetro pra ficar mais estreito aqui. Agora, aqui, ó. Eu vou dobrar. Olha aqui, você vê? Aqui, no caso, eu teria que ir ao ferro, passar. Tudo bonitinho. Pra que não fique torcido, ó. Vou seguir o meio novamente. Vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó. Um centímetro. Ó. Se vocês quiserem mais estreito, deixa mais estreito, tá? Aqui vai ser a opção de vocês. Ó. Aqui eu vou colocar um alfinete pra marcar o meio. Tá? Ok? Não tá no meio certo. Pera lá. Ó. Pronto. E aqui? Ó. Vou dobrar. Tá? Ó. No caso, eu iria no ferro, ó. Já passava aqui, já trazia passadinha. Tá? Ó. Aí eu vou passar uma postura fininha aqui, tá? Por que esse segredo? Pra não ficar torcido. Pega aqui, vai arrumando aqui, ó. Aí vai puxando o tecido, aí vai ficar torcido. E assim, se fica alguma coisa, de ter algumas ondinhas, mas aí depois passa o ferro e tira, tá? Três centímetros. Três centímetros. Três centímetros. Então, uma postura aqui bem fininha, ó. Ó. Não vou puxar, né? Ó. Não puxa. Tá vendo que fica uma ondinha, mas sai. Vou vir aqui até o meio. Opa. Vou tirar o alfinete. Agora, eu vou novamente fazer isso aqui, ó. Vou ver se tem aqui três centímetros. Três. Três. Tá certo, ó. Não puxa, gente, ó. Tá vendo? Entendeu? Ó. Não ficou torcido, tá? Por quê? Porque mediu aqui o meio, pregou essa quantidade, tirou o alfinete e pregou a outra quantidade, ó. Tá? Agora aqui, vamos fazer a barra da lateral, ó. Segredo. Aqui tem a costura que pregou o babado e tem a que fez o pesponto. Quando for fazer a barra aqui da lateral, pega, dobra meio centímetro e mais, eu vou fazer com um centímetro, tá? Eu vou dobrar primeiro meio centímetro, depois de um centímetro. Aqui, ó. Vou trazer costura com costura, ó. Costura aqui, ó. Com costura. Por quê? Pra não ficar torcida também a barra. Tá? Costura com costura. Aqui também, ó. Tem duas costuras. Vai vindo e vai, ó. Dobrar aqui meio centímetro. E costura com costura. Aí vai fazendo a barra. Quando chegar no final aqui, ó. Também a mesma coisa, ó. Tem a costura aqui e a outra aqui. Vai dobrar aqui. Costura com costura, tá? Vai fazer isso nessa lateral e na outra. Do mesmo jeito. E aqui, ó. Vamos dobrar também no começo, ó. Meio centímetro. Eu costumo dobrar a pontinha assim pra dentro, ó. Mas se fizer com cuidado, não há necessidade. Coloca bem certinho. Tá? Eu vou colocar a agulha aqui, ó. Eu não vou colocar aqui na pontinha. Eu vou colocar aqui no meio. Vou costurar um pouquinho. Depois eu faço o retrocesso. Vou colocar aqui na pontinha. Vou com mais ou menos uns três pontos pra frente. Ó. Aqui. Mas, gente. Pera lá. Antes de tudo. Esqueci. Eu vou prender aqui, tá? Não. Porque tá solto. Eu não quero que fique solto. Vamos prender isso aqui. Ó. Pronto. Prendeu. Aqui. Prende aqui do outro lado, ó. Ó. Tá solto, ó. Fica ruim pra fazer a barra. Pronto. Fica. Agora vamos fazer a barra. Vamos ver aqui o final, tá? Ó. Coloca a agulha. Aqui. Meio centímetro. E mais um centímetro. Ó. Costura com costura. Coloca a agulha. Coloca em cima da costura a agulha. E agora aqui, ó. Vem pra frente um pouquinho. Arruma aqui primeiro, ó. Ó. Primeiro aqui. Aí arruma aqui, ó. Põe costura com costura. E vamos arrumar aqui, ó. Tá? Vamos arrumar. Arrumou. Ó. Aí arruma aqui. Vem um pouquinho pra frente. Agora dá o retrocesso. E ok. Pronto. Agora vem costurando a barra. Fiz o excesso da linha. E eu vou arrumar aqui agora, ó. Tá? Primeiro tem que fazer os pedacinhos. Primeiro. Ó. Bem. Aqui tá. Agora eu dou uma batidinha. Eu passo. Eu pego a roda. A roda da máquina com a mão, ó. E passo aqui, ó. Pra não quebrar a agulha. Porque... Ficar quebrando a agulha não é bom, porque ele estraga a máquina. Então tem que evitar o máximo. Ó. E vamos passar aqui. Bom? Passou aí. Agora vamos terminar o resto. Ó. Não puxa. Tá vendo? Tá ficando retinha. Por quê? Eu não estou puxando. Não. Antes de chegar ao final. Antes de chegar ao final. Aí arruma direitinho aqui, ó. Postura com postura. E não deixa só abrar aqui, tá gente? Ó. Segura. Não puxa. Ó. Costura com postura. Aqui. Cuidado. Não deixa sair fora a agulha. Dá o retrocesso, ó. E aí mais um. Pronto. Agora sim. Vou tirar ali. Outro lado. Contrário. Ó. Vou tirar esse excesso. Ó. Postura com postura. Aqui eu vou colocar a agulha em cima da segunda costura. Que é dessa costura. Ó. Pra que não sobra a ponta, gente. Então, se colocar no comecinho, quando dá o retrocesso, vai sobrar a ponta. Porque tá grosso aqui. Então, ó. Costura um pouquinho, ó. Com a mão. Pega a roda com a mão. Tá? Porque aqui tá grosso. Então, quando tá grosso, nunca vou fazer o retrocesso. Eu fui pra frente um pouquinho. Eu vou voltar pra trás. Aqui, ó. Cuidado a mão. Vem com a máquina. Aqui, ó. Não deixo sair fora. Abaixo a agulha. E volto novamente. Ó. Costura com postura. Pronto. Isso tudo é segredo de costura, tá? Porque, ó. Não voltou. Pra não ficar bico. Agora, vamos fazer um... Porque aqui é muito grosso. Se não, né? Quebra a agulha. E fica feio também o acabamento. Vamos ficar aqui, ó. Dobrar aqui. Vamos arrumar primeiro aqui, ó. Coloca aqui. Costura com costura. Vem. Ó o papel aqui. Passa a fita. Aqui, ó. Costura com costura. Eu vou dar uma batidinha aqui. Ó, cuidado aqui, tá? Ó. Eu tenho a paciência de fazer isso. Pega a roda com a mão. A roda da máquina com a mão. E faço. Agora aqui, ó. Vou arrumar aqui embaixo. Meio centímetro e mais um centímetro. Eu vou segurar aqui. E vou arrumando aqui. Devagarinho. Cuidado o dedo. Tá? Agora aqui, ó. Pode voltar aqui, ó. Não precisa virar o pano de braço. Pronto. Que é fininho aqui. Então, dá pra fazer. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. Ó o avesso. Tá? Tá o avesso aqui. E a gente tem que mostrar o trabalho. Tem que mostrar o avesso também. Viu, gente? Claro que não tá caprichado. Mas aí vocês capricham. Tá? O avesso. Aqui também tem o avesso. Do acabamento. Aqui. Vou mostrar a barra pra vocês. Ó o acabamento aqui, ó. Vou tirar a linha. Tá? Ó. Não pode sobrar aqui, ó. Tá bom? Ó. A barra tá retinha. Não tá torcida. Tá? Aqui, ó. Também, ó. No acabamento, ó. Não pode sobrar. Tá? Deixa eu ver mais aqui. É isso. Aqui tá o direito do pano de prato. Olha só. Eu acho que ficou bem bonito. Né? Aí vocês fazem aqui, ó. Coloca aqui o que vocês acharem melhor. Tá? Faz a largura que vocês quiserem. A metragem que vocês acharem melhor. Aqui eu fiz sem passar, tá? Então, não fica tão... Mas depois eu vou dar uma passadinha nele. Tá, gente? Então... O nosso vídeo de hoje... Ó. Deixa eu dar uma metragem desse pano de prato aqui pra vocês. Ó meu pano de prato. É desse tamanho, ó. Vê? Ó o tamanho do pano de prato que ficou. O que eu gosto é assim. Ó. Ele ficou com 86 centímetros. Tá? Por... 51 centímetros. Agora por causa do babado, né gente? Sem o babado... Ó. Opa, caiu. Deixa eu pegar minha zíper. Ó. Sem o babado, ele vai ficar com... Deixa eu ver aqui. Ó. 78 centímetros. 77, 78, tá? Eu não gosto de pano de prato muito pequenininho, não. Tá, gente? Que depois só passar fica legal. Tá? Ó. Aqui tem que passar ele. Aqui tem que passar ele. Ok. Então, hoje foi esse modelinho de prato. E o próximo vídeo, ainda vou ver o que que eu vou fazer, tá? Ainda não sei. Espero que gostaram. Não deixam de curtir. Visualiza. Assistam. Façam. E curtem. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Amém. E aí 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 Obrigado.